O movimento cultural que mexe, mexe a cinturinha A TV Vila Real dá um show na sua telinha O programa Lama Show tá no nosso coração Energia diferente que anima o fogão Bora! Bora que bora simbora, bora que bora simbora lá Bora família, aumenta o som É lambadão, é cultura, é ação Bora! Bora que bora simbora, bora que bora simbora lá Com Lama Show, além de estar no ar Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão Começa mais um ano galera, tô feliz Porque hoje nós temos aqui com certeza Uma das melhores bandas de lambadão Pra iniciar esse ano de 2021 com muita energia Sou Edmilson Maciel, você está no Lama Show Com os amigos Soca o som galera Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais do meio de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite Sua citativa foi bom, mas bateu na tarde Ficou só o quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Vamos amigos Tentou me esquecer da noite Sua citativa foi bom, mas bateu na tarde Ficou só o quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar, vou logo avisa Se depender de mim pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Comigo era só buboca Com ele era só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo Tudo ter um aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro Com o mundo inteiro Com o mundo inteiro Com os seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os seus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Os amigos Aqui pra começar o ano Cheio de energia Música boa Galera, rapaziada E aí, tudo bem? Feliz ano novo a todo mundo Obrigado Muita energia positiva, né? Muita energia positiva Se Deus quiser E muitas coisas boas pra mim Muitas coisas boas E nós estamos começando bem Com os amigos aqui Agora eu quero mostrar Sabe aqueles vídeos Que as pessoas mandam? Vamos assistir Um pouquinho desses vídeos E tem mais Vai ter mais vídeos Então mande Mande vídeo aqui pra gente Solta lá Vai pegar essa música Vai pegar essa música Vai pegar essa música Que bonitão A rocha Chega, menininho. Entre na onda, que eu vou te encontrar Como é gostoso, a gente vai lá Venha dançar, meu amor Só quero você dançando, rodadinha em mim E aí, estão de volta. Gostou? Gostou? Gostaram dos vídeos? Maravilha, né? Todo mundo gosta dessa parte, né? É legal, vem criança, senhorinhas dançando lambadão. É muito bom. Agora eu quero falar dessa... Olha o que eu estou vestindo hoje, olha Esse tênis aqui, maravilhoso Essa calça aqui, já clima de ano novo, né? Essa camiseta aqui, maravilhosa Olha que cinto bacana aqui, ó Tudo isso você encontra lá na Moda Verão Moda Verão E essa Moda Verão que me vestiu foi lá do Cristo Rei Vazia Grande Quero mandar um abraço a Adrialina, que é a gerente de lá A Alucineide, a Lu, que é a que me vestiu, cuidou desse traje todo aqui que eu estou vestindo agora Lá no Cristo Rei tem a Moda Verão e lá você tem tudo pra sua família E o preço tá maravilhoso Você não pode perder a oportunidade de comprar lá na Moda Verão O que é 30 anos fazendo a Moda e tem crediário próprio Seis vezes no cartão, sem juros Boa pedida, né? Boa pedida E aí a verduraria, como é que tá lá? Peraí Tá, esse ano tá bom, foi bom? O ar é legal Graças a Deus, tá indo bem, né? Sucesso? Quanto tá o quilo da banana lá? Fazer 7 reais Setão Vou lá, vou lá Tá bom, eu gosto Vou passar um dedo Vamos de música? Vamos lá, tô tudo pronto? Essa música eu quero oferecer pra minha prima Letícia Ah, Letícia? Que maravilha Eu conheço a Letícia também Então vai lá Vai pra todas as Letícias do Brasil Simbora Simbora Porque você foi me iludir Falando que ia voltar E deixou aqui sozinho Comprei umas cervezas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Parcou 7 horas, já são mais de 11 Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai, cabelo e moto, tá que se insta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto, tá que se insta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Vocês ouviram falar da Letícia, né? Letícia, prova que você vai Porque você foi me iludir Falando que ia voltar E deixou aqui sozinho Comprei umas cervezas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Parcou 7 horas, já são mais de 11 Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto, tá que se insta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto, tá que se insta? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu com a polícia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume está impregnado nesse quarto Em saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu me tiraqueço Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu me tiraqueço Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume está impregnado nesse quarto Em saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu me tiraqueço Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu me tiraqueço Oh Rita, volta desgramada Rita, não, não é Rita, peraí Mas fica aí, fica aí É Rita ou é a Letícia? As duas, né? Essa, agora eu quero, eu fiquei curioso pra saber da Letícia Que você, sua prima mesmo? É, minha prima Letícia Tem prima, tem Thaís? Mas a Letícia, minha prima não é desgramada Tá certo Ó, já preparou mais música aí? Opa E tem algum recado? Já deixa também o telefone de contato Quem que vai falar? Vamos falar aí, né? Quem fala? 92827501 Telefone do Sucesso da Bons Amigos Edmilson, você queria mandar um abraço rapidão aí? Pode mandar Um abraço em especial ao nosso patrão Cecílio Você conhece Cecílio das Antigas? Ô Cecílio Aproveitar e mandar um abraço a toda essa galera do Lambadão Do Lambadão Principalmente de Vazia Grande Vazia Grande é a capital do Lambadão É o foco do Lambadão É o foco do Lambadão Cecílio, um abraço Então, e lembrando que ano que vem Se Deus quiser, estamos em peso aí com Cecílio O distribuidor do bebê de Cecílio A gente que já era a nossa casa Que foi a revista da manhã da época, né? Só corrigindo, ano que vem não Esse ano já Esse ano, né? É que ano que vem demora, hein? É que eu tô... Vai demorar É que eu tô com 15 anos Aí eu não quero que o ano passe Tá certo Meu patrão é Eliseu também, Eliseu Grande parceiro da Mata de Lima Abraço Então vai lá Tem mais música aí? Pronta? Tem, tem Eu vou aproveitar também Já que tá mandando um recado Quero mandar um abraço pro meu afilhado Eliseu de Lima, né? Meu amigo Bosco Do Empora do Bosco E uma fã minha que domingo agora eu fui na missa Ela me cobrou Falou, se você não mandar um abraço pra mim Eu vou bater em você Falei, a Neuza Falou, Neuza, aquele abraço Daí, você não vai mais pra reta Neuza, um grande abraço pra você Porque vai que eu encontro a Neuza por aí também, né? Então vamos lá Com os amigos Salta o sol Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Parou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer E o pior é que eu não sei dizer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Vem na feminina, entra no clima e vem na manha A quarenta grau, tô natural, ela é quem manda Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Lamba, deixa o seu corpo molinho E o meu corpo no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu corpo no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu corpo no seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu corpo no seu coração Coração com coração Coxa, coxa, coração com coração Coxa, coxa, coração com coração Coxa, coxa, coração com coração Coxa, coxa Lamba 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 lamb Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ei, maravilha! Vamos faturar. Olha, não saia daí, tá? Porque tá bom demais pros amigos aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.